Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo de canal, gente, e hoje eu vou gravar um vídeo de eu fazendo lanternas de rolo, de papel gênio, então bora lá, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, então bora lá, gente. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que pegar é a coisa que eu perdi, aí a gente tem que pegar uma fita, aí o segundo material é a fita, aí a gente faz assim, vou ajudar, eu sou auxiliar, aí a gente faz assim. Aí a gente corta, tá meio fumo, nossa, mas tudo bem. Aí, galera, a gente corta, porque a gente vai precisar mais não. Agora, ó, vai ficar assim, vou na lente de contato. Aí, o terceiro material... A tesoura tá muito acertada, tá galera? Aí, o terceiro material que a gente vai ter que usar é correr a caneta que pegue no coisa que, esqueceu não, na fita. Na fita. O piloto ou o drocô? O drocô que pegue na fita ou o piloto que pegue na fita? Eu peguei piloto, que é a única coisa que tem. Eu vou fazer um coreacinho. Vamos ver. Ó, gente. Fazer um coração bem grande, vai ficar bem bonito. Eu fui na bolsa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Beleza? Todo mundo com saúde, é o que importa, graças a Deus. Tá bom. Vou ficar aqui arrumando a camisa, Bel, porque o Jânio não arrumou. Ai, meu. Gente, tá ficando horrível, não tá dando certo, não. Será que vai dar certo, não? Tem... Olha aqui. Não deu certo, como não? Porque eu queria pintar. Não, não dá pra pintar, tem que ficar vazado. Esse aqui não tem como pintar, é só pra ficar só o formato dele, assim, ó. Ó, ficou uma bolsa, mas é o que temos. Ó. Não é não, gente, é porque dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Só vai ficar assim, não tem como pintar. Ih. A intenção é ficar desse jeito mesmo, a Isabel com o cabelo. E o próximo que a gente vai fazer é um cuiris. Pegar assim, não pode ser coisas difíceis, porque não aparece muito bem, pelo jeito como vocês podem estar observando o que a gente mostrou. Ele não aparece muito bem, tá vendo? Porque fica saindo. Então tem que ser com coisas fáceis. Oi. O rolo também é muito estreitinho. Se fosse o mais largo, ficaria bom. Deixa eu ir colocando a fita enquanto você vai desenhando, tá? Aí a gente vai fazer um arco-lixo. Eu tô fazendo desenhos que é fáceis. São fáceis, verdade. Uma pessoa é fácil, mas é bem demorado, então não tá fazendo. Eu posso fazer um bonequinho de pau. Verdade. Mas carinhas também fica legal. Ah, eu acho que eu vou fazer... De emoji. Agora eu vou fazer uma carinha. Engraçada. É bom fazer com a ajuda de alguém, que não é muito fácil, não. Gente, tá difícil de sair, olha aqui. Tá saindo é nada. É, vê se você arruma então um piloto preto. Sua irmã pretinha. Aqui tem uma caneta permanente. Ah, pega lá então. Tá com você? Tá com sua irmã, não? Não. Fica normal. Então vamos ir com a caneta permanente, que com esse piloto não tá muito legal. Enquanto isso, eu tô aqui adiantando. Colocando. Baixou? Colando. Não tô colando muito bem não, gente. Mas tá bom. Então a gente vai ver se funciona isso. Vai funcionar. Melhorou? Funcionou. Acho que o com preto é melhor que o vermelho. Não é isso, gente. É porque a caneta tem que tá pegando, entendeu? Ela tem que tá... forte. Vai fazer um emoji. Vai fazer um emoji. Olha gente, eu vou fazer um emoji aqui. Eu também quero fazer um. Tá. Vou fazer dois. Eu fiz um emoji rindo e chorando. Aquele emoji que ele tá rindo tanto que ele até chora. Ele chora de tanto rir. Gente, olha, se tiver dever antes de fazer isso, eu tenho que ter o dever de vocês, né? Tarefinhas de casa, né? É, eu já fiz. Olha, várias lupas. Lupa não, porque lupa aumenta. Esse aqui não aumenta. Várias... Como é que é bom? Isso aqui? Lanternas. Lanternas. Bom, agora eu vou fazer o arco-íbris. Gente, eu não vou também usar tudo que a minha mãe quer fazer. Então não é só a criança que quer fazer, né, gente? Às vezes todos os adultos... Às vezes adultos também gostam de participar, né? Sim. Olha, ficou horrível. É, antes de fazer muito o arco-íbris, assim, porque... Tá um pouco fechado o lugar, né? Porque o espaço é pequeno, então o desenho fica bem limitado. É, eu acho que eu tinha que fazer aqui o arco-íbris. Esse daí é maior? É. Eu não tinha que fazer mais. Faz aquele bonequinho de pauzinho. Não, eu vou fazer aquele bonequinho. Aquele. Ah, tá. Aquele que você... É porque é o aniversário dela? É agora em dezembro. Agora não, não tá um pouquinho longe. Dezembro. Aí ela não sabe se ela quer fazer... Não tem problema, não. Passa um pouquinho. Ela não sabe se quer fazer o bolo de... Daqueles de bichinho. Que ela vai desenhar agora, que eu não sei o nome. Ou do Little Suites. Qual vocês preferem, gente? Bolo do Little Suites? Você sabe quem é o Little Suites, né? Eu sou apaixonado por o Little Suites. Ele é tão feio que chega a ser bonito. Qual é? Mais um, não? Não. Esse bonequinho aqui, galera. Ah, ele tem nome, né? Mas eu não sei qual o nome dele, não. Todo bicho tem nome, né, gente? Hum, o que eu mais posso fazer? Quanto você pensa, deixa eu. Olha. Eu vou fazer... Uma florzinha, ó. E eu vou fazer uma estrela. Bom, a gente já tá gravando esse vídeo aqui. Olha a minha flor. É de dia esse vídeo. Não, a gente vai ter que improvisar... O escurinho. Não, isso. É escurinho. Olha a minha estrela. Com essa canela você dá pra pintar, mas a gente não vai pintar. Deixa eu fazer outro, deixa eu fazer outro. Outro aqui também. Qual carinha é? Não sei se dá pra ver. Falta esse. Meu Deus! Deixa esse aqui sem. Que susto. Não sei qual problema com a minha carinha, menina. Gente, que sonho! Hum, a cara dela. Daqui. Acho que esse olho aqui ficou meio apagado, né? Eu vou fazer... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer... Acho que melhorou. Toma. Você pode fazer um peixe. Um sol. Vou fazer um sol. E acabou. Eu sou bom de fazer um sol. Ai, gente, então pode passar por... Ah, mas eu não tô conseguindo. Eu perdi... O negócio aqui. Deixa só essas mesmas. Não tô conseguindo mais achar. Eu acho rapidinho. Eu odeio quando a gente perde a ponta do durex. E eu sou mestre em perder e não conseguir achar, né? Isabel acha rapidíssimo. Ah, Isabel fez agora. Sol! Será que vai dar certo? Ah, deixa só essas, tá bom. Eu também pensei que fosse isso daí. Eu tava puxando, mas não saiu. Não, mãe, né? Você tá puxando outra coisa. Eu acho que era isso aí mesmo. Achei. Olha, Isabel, ela é muito boa. Eu não falei? Achou a ponta do... Do... Rex, 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 Rex. Gente, e pra isso, pra gente fazer, a gente vai precisar... A gente fez isso com um rolo de papo gênico, uma fita e uma tesoura. Eu uso hidrocorros, no caso... É. No caso aqui, a gente tá usando uma caneta permanente. É um pilote. Pilote. Porque é a única que tava com uma tinta boa. Onde que eu posso tornar? O bonequinho de pau. Ah, o bonequinho de pau fica legal. Se funcionar como a gente tá esperando que eu funcione, vai ficar legal, né? Funcionar como? Ué, se aparecer realmente. Vou fazer uma... Com saia? Vamos. Outro, fazer um sorriso. Sorriso bonito! Tem que deixar tudo no escuro agora, porque não está da noite. Não, eu vou fazer um cocairinha aí de musa, eu vou fazer. Faz a chorão, assim, com raiva. Olha isso aí. Fazer? Hum. Acho que nem tem esse emoji, mas... Olha esse emoji eu fiz. Pronto, gente. A gente já fez todos os emojis. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu tô vendo emoji. Agora a gente vai colocar na parede. Vamos apagar as luzes. Acender a lanterna do celular. E ver se vai funcionar. Isabel, acho que o meu quarto tá mais escuro. Deixa eu ver o seu. Tipo, fala pro pessoal onde vai ficar no escuro agora. Galera, a gente vai ficar no escuro agora. Aí se ficar escuro. É assim mesmo. Porque a gente pagou a luz. É, essa brincadeira ótima pra quando faltar luz. Olha. Vamos lá pro meu quarto, que tá mais escuro. Vamos levar todos... Gente, precisamos de outro celular, tá bom? Pra gente... A ver. Pegar a lanterna. Ó, também lanterna o celular, tá? Qualquer celular. Eu peguei o meu, porque o da minha mãe tá gravando. O meu é um bug de mim em casa. E o da minha mãe. Mas o da minha mãe tá gravando. Então, bora lá, gente. Bora pra vocês. A gente vai pro quarto, o meu quarto, que eu acho que é mais escuro. É, gente. Não pode ser da luz. Não é verdade. Esqueci. Aqui, aqui, essa parede aqui, ó. Tá ótima. Então, vamos lá, gente. Pra você ver aí. Jesus! Será que vai dar certo, gente? É desse jeito mesmo. Olha, pegamos o papelzinho. Agora... Acende a bateria. Isabel, agora tá acendendo a bateria. Não. Foi? Já acendi. Já acendeu? Agora, vamos... Vai. Vira... Vamos ver no claro primeiro, ó. Peraí que eu vou virar pra você. Vai. Não deu certo. Ah, não. Calma aí. É pra cima, gente. Calma aí. Não deu certo. Vamos... Calma aí, minha filha. Ah! Meu Deus! Oh my gosh! Deixa eu ver. Que legal! Olha lá. Calma aí. Deixa eu ver esse na parede. Uhul! Aprovadíssimo! Vamos jogar todas as lanternas aqui no chão agora? E agora a gente vai fazer... Olha, tá contando. Calma aí. Qual? Esse é o coração. Chega o coração mais pra cá. Isso. O próximo agora vai ser qual? Deixa eu ver. Próximo... Ele já traz em pé. É... Aí... Estrela. Uhul! Gente, funciona. Funciona. Qual você vai escolher agora? Foi... Ai, mudou. Mudou justo o seu. Poxa. Não, tá querendo entrar. Vou abrir a porta pra Mel. Ai, peraí, gente. Só um minuto. Fazer o boneco. Ó! Vai, Mel. Entra. Vai, Mel. Entra. Cachorro. Vai, vai, vai. Próximo agora. Qual é? Qual é? Deixa eu ver. Uhul! 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 Deixa parado, filha! Uhul! Acho que ele tá um olho maior que o outro. Eu gostei! Mas o projetor é um... O outro é um... Qual vai ser? Pega... Uhul! 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 Parado! Deixa eu ver. Nossa, que... Bel, sai. Você tá cheirando o bichinho. Ai, que burra. What did... É, oi. Agora vai, próximo. Oi. Uhul! Ah, eu gostei. Deixa eu ver. Gente, isso aqui, quando faltar luz, é muito maneiro brincar, né? Sim. Nossa, isso é parecendo um filme de terror. Me deu medo. Uhul! Tem que ficar parado pra eu ver. Ah, esse aí é assustador. Vai, vira... O que é isso? É alguém te ligando. É? Calma aí, galera! Pause para ligação. Oi! Quem é? Quem é? Amiga, olha. Deixa eu mandar uma mensagem. Será que eu vi? Pede pela... Ai, caramba. Fala pra ela que você tá gravando. Amiga, eu tô gravando. Amiga, eu tô gravando. Vamos lá. Vamos lá, gente. Espera aí, voltamos. Voltamos. Que a coleguinha dela que ligou pra ela. Tão ligando aqui. É. Vai. Ah, já foi, né? Aquela carinha foi feia, hein? Fiquei com medo. Pam, 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 pam. Vou ver a sua. Olha a minha! Vira de cabeça pra baixo. Fiquei com medo. Sim, filme de terror. A minha ficou linda, né? Qual carinha vocês mais gostaram? Essa daí eu achei um filme de terror. Olha que maneiro. Eu tô com medo. Ei, não é legal quando faltar luz fazer isso? Uma ideia muito maneira, né? Agora pega outra, pega outra. Ih, olha aí. Calma aí. Ao contrário. Ao contrário não fica legal. E o arco-íris? O coração também? Faltam vários. Vamos lá. Olha o arco-íris! Que lindo! Foi um esse projetor. O arco-íris. E agora vai ser a? Flor. Olha a minha flor. Qual agora? Carinha. Espera aí, Isabela. Projetor. Estrela. A estrela já foi, né? O coração tá aqui, ó. A gente já foi. O coração já foi? Ih, aquela ali é quem? É meu. Então já foi todos? Não. Falta o sol. Falta o sol? Falta o sol. Olha, que legal. Olha a lua, sol, sol, lua. Ah, gente, eu gostei muito e você? Também. Foi legal. Foi. Uma ideia ótima, você ainda é luz. Foi, ideia foi boa, não foi? Sim. Então, gente. Ah, já foram todas. Já foram todas as nossas lanternas, né, Isabel? Sim. E Isabel tá de shorts, tá, gente? Minha cama lá atrás de bagunçada, que horror. Minha cama hoje. Tô igual a Isabel hoje. Então, esse foi o vídeo, né, Isabel? Sim. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, compartilhe esse vídeo e tchau. Tchauzinho. Fui.